Bom dia, gente, já cheguei em São Paulo, estou aqui na frente da livraria Cultura, são 7h30, cheguei tipo 5h30 da manhã, já tomei café na rodoviária, eu devia ter tomado aqui na Paulista, não sabia que era tão legal assim, comprei uma água, gente, vou ler em cada água, eu ia comprar no metrô, mas aí tava 3 reais, eu achei, nossa, que cara a água, cheguei aqui, a água tava 5h20, eu falei pra mulher, 5h20? Já não, não vou levar não, daí ela começou a rir de mim, daí eu fui na farmácia e comprei por 2h40, tem que dar valor ao meu dinheiro, né? Enfim, cheguei super cedo aqui, não tem ninguém na fila, ainda bem, tomara que eu seja uma das primeiras a pegar, eu acho que tem umas duas meninas aqui também que vão pegar a senha, mas melhor, eu vou poder pegar o autógrafo, e agora eu vou sentar lá, ficar esperando, gente, tô aqui na fila, e já tá uma fila enorme, eu não sabia, eu cheguei aqui depois, e aí que a gente tem duas compras, a Bruna e a Brenda, são umas lindas, e a gente tá esperando aqui na fila, né? Falta meia hora ainda, eu acho, gente, aqui é muito grande, que gigantesco, olha a fila ali, eu tô aqui, consegui, uhul, uhul, Vamos aparecer, uhul, olha Aquelas, né? Com a Isa, a Bru, a Brenda e a Elsa Gente, olha só, descobri uma coisa nova hoje, esses gogos que vem um monte de bonequinho da Disney, é muito bonitinho, e a gente comprou, a gente tá aqui na rodinha, e a gente comprou um monte, olha só, ai calma aí Eu ganhei o Mickey, o Bolt, e os monstrinhos, eles tem nome? Não Não Do Monstros, é do Toy Storm, né? É do Toy Storm E vem adesivo, gente, eu preciso comprar muito álbum pra colar os adesivos Ih, ó, esse aqui é da Brenda, eu não sei o nome deles Mas esse aí também não, é o coelhinho do... E o coelhinho da Alice, super fofinho Eu nem mostro o meu, ele é velho Ai, que horror, mostra o seu, cadê? Eles até guardaram Esse aqui é do Carros E esse aqui eu não sei quem é, gente, não sei E os outros? É, repetindo Ah, é igual, né? Gente, tô aqui no encontrinho, e olha que fofinho que eu ganhei da Malu Uhul, muito lindo A Malu tá ali, a Brenda de novo Diga oi Oi Tô aqui no Starbucks com as meninas Diga oi Oi Eu não sei o que pegar, tem muita comida boa Olha só Acho que vou pegar um cookie, eu amo cookie E donuts É bom daqui? Ai, é maravilhoso Também, o de creme também é muito bom É gelatinho Eu não sei o que comer Se bem que esse aqui tá com uma cara boa Ai, o que? Tô aqui já esperando o bate-papo começar Ai, a câmera tá virada pra cá Tá cheio de gente As meninas vão ficar sentadas ali, ó Eu tô com meu Starbucks Peguei chai latte hoje Cheguei na fila, falta muito pouquinho Olha as meninas ali Ai, meu Deus, tô nervosa Nós todas estamos nervosas, né, Isa? Eu tô muito nervosa A gente tá sofrendo aqui Vai 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 Pronto, voltei Obrigada Gente, olha que legal Cheguei aqui no YouTube Space Olha que legal Eu pensei que ia estar atrasada, mas não tem quase ninguém ainda Ainda bem eu vim correndo, saí correndo de lá E vou ver se dá pra fazer um cabelo Que falaram que... Ai, tá um barulhão, né? Gente, olha que legal Então eu vim aqui a convite da Star Hall Tá o maior barulhão lá fora E eu tô aqui no banheiro, tô trocada de roupa Tô toda suada Eu vim correndo E eu não conheço ninguém Ninguém daqui? Não sei, vamos ver Gente, a Nina chegou Vocês sabem que eu sou super fã dela Eu acho que eu vou chorar Eu quase chorei com a Paula Pimenta Agora eu vou chorar com a Nina também Ai, meu Deus Gente, eu tô com a Nina Ai, que lindo Muito baixinha Olha Agachamento Tô fazendo cabelo Olha pro Beto Olha que chique, muito legal Estamos enrolando Gente, olha que linda a minha maquiagem Foi a lenda fofa que fez Amei, amei Ficou muito lindo Obrigada Gente, conheci a Dani, uma fofa Qual o nome do seu canal? Gente, meu canal é Daniela, com dois L's Gorace, com dois C's Eu vou deixar anotado aqui, mais fácil Tá bom Ela é muito fofa Adorei conhecer a Lala, ela é muito fofa Oh Gente, eu conheci a Adri faz uma fofa Oi gente, tô amando a Lari, muito linda Muito linda Grudamos já Oi E a Tami, diga oi Tami Oi gente Olha que linda a maquiagem dela, gente Perfeita Amei Sério Gente, eu tô com a Tassi Olá Menina Meninosa Muito linda Muito fofa Você que é linda Obrigada Que linda Que linda Que linda A Tassi e o Fer tá ali também É, o Fer tá ali ó Oi, amor Oi galera Tímido Um beijo Que linda Que linda Que linda Que linda Que linda Que linda É, tá sempre Vai decorado Gente, companheiros Oi gente Por culpa Que linda Que linda Que linda Que linda Que linda Hora de Te dar maquiagem Pra ir embora Pra casa Queria ficar mais tempo em Santaúl E a minha maquiagem ficou muito linda Eu amei Sério Tô aqui no banheiro Na rodoviária Gente, cheguei em casa já É tipo, super cedo da manhã Mas eu não sei direito o que que eu gravei Eu não sei se eu consegui gravar vlog direito Foi tipo Eu fiquei muito assim Encantada, sabe? Eu não sei Ai Ontem foi muito legal Eu adorei conhecer todas vocês Eu vou fazer um breve resuminho do meu dia Porque eu não sei O que que eu consegui gravar E o que que eu não consegui Ontem foi assim Eu cheguei lá na cultura Daí eu fiquei esperando no lugar errado E eu falei Nossa, não tem ninguém Daí quando eu descobri o lugar certo Que tinha que esperar pra pegar a senha Eu vi que já tinha 40 pessoas na minha frente Eu fui a senha 41 Mas daí eu conheci a Brenda Super fofa Tava tipo, bem na minha frente assim Tava ela e a avó dela A avó dela super fofa também E daí chegou a amiga dela, a Bru Daí depois chegou a amiga dela, a Isa Daí a gente ficou o dia inteiro juntas assim Daí a gente almoçou Daí a gente também conheceu a Elsa Tem uma menina fofa que se chama Elsa Daí também conheci a Ligia Também uma linda, super fofa E tipo, nem deu tempo de ir pra Dice Eu queria ir Mas eu fui ver pelo metrô E era meio longe, sabe? Daí deu aquela preguiça Daí eu levei só uma bolsa E ela já tava super pesada Tava pesando no ombro assim Daí eu falei Ai, eu não vou poder comprar muita coisa Então eu nem fui Vou deixar a Dice pra próxima Daí eu levo uma mala gigante também Pra colocar todas as minhas compras A única coisa que eu comprei na viagem Foi o livro E os gogos Os bonequinhos da Disney Cadê? Eu tô com os adesivinhos aqui Fiquei viciada aqui Por causa das meninas Culpa de vocês que me apresentaram esses gogos Agora eu vou gastar todo meu dinheiro nisso Daí tá, daí a gente almoçou Foi super legal A gente foi lá no encontrinho Na Starbucks Daí eu conheci a Fer Super querida E fofa Ela é personal organizer Daí ela me deu umas dicas bem legais E eu vou Falando isso eu vou fazer Faxina no quarto hoje E eu vou tentar gravar também Mas em um vídeo separado E chegou a Mi Super queridinha Ela também faz direito Super fofa Gente, todas super fofas Eu vou ficar falando isso Super fofa Porque todas foram séries Muito, muito, muito legais E daí chegou a Malu Gente, a Malu Ela fez um desenho pra mim Que eu achei que ficou perfeito Olha só Eu acho que eu já mostrei Mas olha que lindo Ficou muito perfeito E eu também ganhei post-it Olha que lindo Esse e esse Amei A Malu foi com a mãe dela também Super fofa Todas fofíssimas E a minha vossa Roca Porque eu meio que acabei de acordar Sabe? Então, daí depois A gente foi lá Todo mundo A gente foi lá Na sessão de autógrafos E... Olha o livro Que lindo Sério, eu amei a capa Esse é meu primeiro livro autografado Da vida Assim, nunca fui numa sessão Eu tava super nervosa E vocês sabem como eu amo a Paula Pimenta Chegou na hora assim Ela foi a primeira Pra assinar Eu sei lá Eu não sabia o que fazer Eu quase chorei Tipo, eu falei Não posso chorar agora E... Nossa... Sério, eu quase chorei De verdade Super fã, né? Mas enfim Ela é super fofa Uma querida Amei, amei Amei conhecer todas Tipo, a Babi também É super fofa O cabelo dela é lindo A Thalita Gente, eu não conhecia a Thalita Eu não li nenhum falar sério Mas agora eu tô com vontade De ler todos Porque ela é super engraçada E ela é super linda Assim, sabe? Amei conhecer ela também E a Bruna também tava lá Eu conheci ela Conheci todas E amei, amei, amei Super queridas E... Tá aqui a assinatura Quer ver? Olha, da Paula Amei Da Babi Da Bruna E da Thalita Super fofa Então, eu previa Que eu ia conseguir sair de lá Quatro e meia, né? Porque eu tinha que estar Seis e meia lá no evento E daí... Eu imaginei Nossa, São Paulo É um trânsito horrível Então eu tinha que sair super cedo Daí eu já tava preocupada Porque... Teve um bate-papo E daí o bate-papo Acabou quatro e meia E daí eu saí correndo Tipo, correndo Porque eu achei que não ia dar tempo, né? Mas eu sempre esqueço também Eu sou assim... Eu gosto de chegar nos lugares Com antecedência Tipo, dez minutos Nunca chegar atrasada Mas eu sempre esqueço Que aqui no Brasil Todo mundo chega um pouquinho atrasadinho Daí eu saí correndo E encontrei várias fofas na fila Encontrei a Mari linda E quem eu tirei foto Me marca lá no Instagram Pra eu poder ver a foto Daí tinha meninas super fofas na fila E eu tive que dar tipo, oi correndo Porque eu tava desesperada, sabe? Porque eu tava achando que não ia dar tempo de chegar Daí eu tinha que pegar metrô E eu ainda tava com medo de me perder Daí eu saí correndo Ah, eu também conheci a Sarah Fofa Ela veio tirar foto comigo Quando eu tava lá na livraria Super fofa também Ai, gente Eu tô me empolgando demais Já falei demais aqui Vou falar mais rápido Daí eu saí correndo E fui e cheguei lá no evento Era o evento da Style Hall E era mais um hangout assim Pra conversar Daí eu conheci várias meninas Super fofas Eu gravei vlog A Dani é super querida A filhinha dela é super fofa Eu vou deixar o link dela aqui embaixo também E, gente Vocês sabem que eu assisto todos os vídeos da Nina E ela estava lá E, gente Eu fiquei muito assim Ah, super fã E daí eu fiquei Meu Deus, a Nina tá aqui Meu Deus, meu Deus Daí eu fui lá falar com ela Ela é super fofa Super querida É tipo igualzinha nos vídeos assim Sabe? Daí a Tassi chegou Também é a mesma coisa Super fofa Foi muito legal conhecer assim Porque é muito estranho Eu assisto tipo já faz muito tempo, sabe? E daí ver na vida real É muito louco É muito legal E daí foi isso Já no mesmo dia eu saí do evento E já fui direto pra rodoviária E fiquei a noite inteira no ônibus E eu estou toda quebrada Ainda bem que era aquele ônibus leito, sabe? Que daí deita quase inteiro Fica quase uma cama Mas eu tô moída mesmo assim E acho que eu vou tomar banho Tirar mais uma sonequinha E começar a faxina aqui em casa Mas é isso por esse vlog Espero que vocês tenham gostado Ah, outra coisa Eu recebi um monte de mensagens de meninas Falando que não puderam ir no encontrinho Porque tinham aula Porque tinham prova E eu entendo, super entendo Porque foi numa sexta-feira E sexta-feira todo mundo trabalha Tem aula E eu quero muito voltar pra São Paulo E fazer mais encontrinhos por lá E eu também tenho que fazer Encontrinho em Curitiba Eu não esqueci Quem for aqui de Curitiba Me diga onde vocês querem que eu faça Tipo, tava pensando em fazer no Pátio Ou no Miller Não sei Me digam o que vocês acham aqui embaixo E é isso Quem não me segue lá no Snap É larioyama Eu vivo postando um monte de Snap Estou empolgada lá E no Instagram é lalalande23 E é isso, gente Beijinhos e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau